Fala, Jovem Prodígio! Tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui para te ajudar com as atividades. Vamos lá? Bom, antes de iniciarmos, gostaria de avisar que o clube, quem tiver interesse aí, papai, mamãe, professores que estiverem interessados com o material que eu coloco tanto nas apresentações quanto e-books e PDFs complementares, clique na abinha Seja Membro, veja as condições, veja os benefícios e venha participar do clube. Bom, nós estamos então na nossa segunda semana, provavelmente aí seu professor já deu um complemento da primeira semana, porque agora o PET não é mais mensal e sim bimestral e esse complemento também vai fazer parte da carga horária e da nota junto com o PET. Então, é importante que seu professor faça esse complemento. Inclusive, as perguntas, as atividades juntamente com o material foi bem reduzido. Isso, então, vai deixar mais tempo para que seu professor traga um material específico para a sua série. Então, essa semana a gente vai falar sobre a unidade temática Matéria e Energia, o objetivo de conhecimento, as propriedades e o uso dos materiais. As atividades você vai achar na página 37 e 8. Vamos lá. Segundo o texto, a embalagem de leite foi modificada ao longo do tempo. Pesquise outro objeto do nosso cotidiano que também teve sua embalagem modificada ao longo do tempo. Bom, o texto que ele se refere é exatamente esse. Você já deve ter lido e ele fala exatamente que a evolução que as embalagens, no caso do leite, sofreram. Então, a gente tem aí vários exemplos. Se a gente pegar aí os achocolatados, vocês podem ver que são, durante alguns anos, elas sofreram modificações. Essas modificações, elas têm um objetivo. Então, são vários exemplos que você pode colocar. Então, você pode colocar aí várias embalagens que modificam ao longo dos anos, como o achocolatado, refrigerante e outros tipos de alimentos. Coloquei aqui uma sugestão. Ele pede para que você faça uma pesquisa e o seu professor provavelmente tenha dado um complemento. Eu, por exemplo, pedi para que meus alunos fizessem recortes e pesquisassem na internet e colocassem recortes. Então, verifique com o seu professor qual que é o objetivo da sua pesquisa. Se é para escrever, se é para recortar, é ele que vai avaliar o seu conteúdo. Então, coloquei aqui um complemento. Esse complemento explica exatamente por que a modificação das embalagens, elas, basicamente, estão ligadas à parte financeira, marketing, propaganda mesmo. Dependendo da embalagem, alguns refrigerantes utilizam, por exemplo, no Natal, datas comemorativas, outras, outra função é exatamente a conservação, a degradação, quanto tempo que ela pode ser utilizada, quanto tempo que ela pode ficar armazenada. Daí o motivo das embalagens Tetra Pak, que é exatamente o leite longa-vida, entre outros. Então, esse e outros complementos estão dentro do material exclusivo, formas de e-books e PDFs. Se você tem interesse, clique na abinha Seja Membro. Número 2. As embalagens dos produtos podem ser relacionadas, recicladas e ou reutilizadas. Lembrando que existem também aquelas que devem ser reduzidas ou evitadas. Analisando o exemplo do texto acima, ligue as três embalagens citadas do leite ao seu melhor destino. Bom, essa atividade, ela poderia, provavelmente, ser mais elaborada. Por quê? O vidro, ele vai ser reutilizado. O plástico, ele pode ser reciclado. A embalagem Tetra Pak, ela deve ser reduzida. Por quê? Apesar da embalagem Tetra Pak, ela poder ser reciclada, ela possui alguns materiais difíceis do processo da reciclagem, que dificultam o processo da reciclagem. Então, por isso, o quadro já está, basicamente, já relacionando a cada destino da embalagem. Então, o vidro, ele pode ser reutilizado, mas ele também é reciclado. O plástico, ele vai ser reciclado. E a embalagem Tetra Pak, ela pode ser reciclada, mas por ela ter outros materiais, ela deve ser reduzida ou evitada. Então, aqui eu coloquei o que que vem a ser uma embalagem Tetra Pak e o motivo, né, exatamente pelo qual ela tem dificuldade em ser reciclada. Mas, em contrapartida, muitas pessoas acabam fazendo, reutilizando esse produto, fazendo utilização, né, para evitar, já que consome muito, né, e hoje as pessoas consomem muita caixinha, seja no leite, no suco, esse tipo de embalagem é muito utilizada. As pessoas ou reutilizam, fazendo algum material reciclado, não reciclado, né, mas reutilizando de outra maneira, fazendo brinquedos, artesanatos. Então, esse é o motivo pelo qual, apesar dela ser, ela poder ser reciclada, ela tem dificuldades no mercado, exatamente por ser um processo bem mais demorado gastar mais dinheiro com isso. Aqui eu também coloquei uma lista de materiais do que não é reciclável, então, não é todo papel, não é todo vidro, não é todo plástico, nem todos os metais que podem ser reciclados. Por quê? Determinando, né, dependendo aí do material que é feito, para o objetivo que é utilizado, principalmente com matéria-prima química ou tóxica, ela precisa ter um outro destino. Então, deixei aqui uma lista de materiais que não são recicláveis. É um complemento que fica de bônus aí para vocês. Você já reparou, já parou para pensar na quantidade de lixo que produzimos? Muito. Não é só na terra, não. No espaço já tem mais de toneladas de lixo também no espaço. Para isso, analise o lixo da sua casa e faça uma lista de cinco materiais que mais parecem nele. O que você tem aí no seu lixo? Não vai revirar o lixo, põe a mão no lixo, mas você consegue pesquisar aí e verificar o que você acha. E aí você vai achar esses materiais, você acha que esses materiais poderiam ser reciclados ou reutilizados? Bom, eu vou deixar aqui como sugestão, é uma resposta pessoal, e vai depender aí exatamente de onde você mora, a região, se é zona urbana, se é rural. Tem muita gente que às vezes o lixo é basicamente orgânico e acaba colocando a natureza para virar composto. Então, essa resposta é muito pessoal. Eu coloquei aqui com base no meu lixo e o que é provavelmente na maioria das casas. Então, a gente tem papel, derivados dele, papelão, seja de bala, de uma embalagem que você comprou ali, e aí a gente vai incluir inclusive o leite, né? O leite de caixinha, ele também é feito de papel e papelão. Latinhas de alumínio, mas também pode ser enlatados, uma latinha de milho verde, uma sardinha. Vidros, seja um copo que quebrou, seja um recipiente de alguma conserva, palmito, azeitona, alguma coisa desse jeito. E lixo orgânico. Então, aí a gente tem cinco, né? Cinco coisas que deve achar com maior frequência. E aí tem um complemento que ele pergunta se você acha que esse material poderia ser reciclado ou reutilizado. E eu coloquei sim, né? Na maioria desses produtos, eles podem e deveriam ser reciclados ou reutilizados. Aqui eu coloquei um quadro que vai te ajudar aí a identificar o seu lixo. Então, o que que é papel, o que que é metal, né? Seja latinha, alumínio ou metal, plástico, vidros. E o que que é o lixo orgânico? E embaixo, embaixo aqui eu coloquei exatamente, praticamente, né? Todos aí seriam reciclados ou reutilizados. É só para acrescentar o material. É um complemento. Esses vídeos eu também uso na escola que eu trabalho. E aí, por isso, eu acabo complementando nosso canal, diferente de outros. Não dá só resposta. Então, o complemento faz parte no material que a gente disponibiliza em PDF e e-books. Bom, como eu falei, as perguntas estão bem mais curtas. São bem poucas atividades agora. Se o professor deve ter colocado outros, colocou outras e você tiver dúvida, deixe nos comentários. Vou tentar te ajudar da melhor forma possível o quanto antes. Se você assistiu o vídeo até agora, não deixe de curtir, compartilhar. Se é novo no canal, se inscreva. Não deixe de ativar o sininho. É muito importante para que o YouTube entenda que esses vídeos são interessantes para vocês e vai te notificar toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, para que você não perca as próximas atividades, ativa o sininho. Espero ter ajudado todos vocês. Até semana que vem. Sucesso sempre!